Oi, oi galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram as minhas decepções literárias de 2018. Primeira coisa que eu queria dizer pra vocês é que opinião e gosto literário são coisas absolutamente pessoais. Então, provavelmente, algum livro que eu vou mostrar aqui nessa lista, vocês leram e amaram. Mas pra mim, essa leitura não funcionou de alguma forma. Ou eu simplesmente não gostei, ou a minha expectativa estava muito alta e o livro não atendeu, ou a história não fez sentido nenhum pra mim, eu não consegui me conectar com os personagens. Enfim, e pode ser que vocês leiam algum desses livros depois de assistir essa lista e amem. E tá tudo bem, sabe? É opinião diferente sobre o mesmo livro. Eu vou mostrar seis livros pra vocês, de cinco deles já tem resenha aqui no canal. As resenhas vão estar aparecendo nos cards na medida em que eu for falando de cada livro. E eu separei eles em ordem de ranking e eu vou mostrar em ordem decrescente, sendo o sexto colocado o menos decepcionante, o menos pior, e o primeiro colocado o livro, o pior livro que eu li esse ano, e esse realmente foi o livro que eu menos gostei. Em sexto lugar, eu coloquei Sem Coração, da Marissa Meyer. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. E aqui ela vai contar pra gente a história da Rainha de Copas, de Alice no Pés das Maravilhas, antes dela se tornar rainha. E assim, gente, o livro é leve, fluido, fácil de ler, super rapidinho e super gostoso. Ele te diverte muito. Só que nas partes em que a autora tá dialogando com o mundo, em que já existe, né, que é o universo Tullius Tullius, em Alice no Pés das Maravilhas e Alice Através do Espelho, o livro é muito bom e a autora consegue fazer isso super bem. Só que nas partes em que a autora insere uma coisa que é dela, o livro tem alguns problemas. A protagonista, por mais que ela te cative e você sofra com ela, ela quer fazer... ela não sabe dizer não pras pessoas, sabe? Ela quer fazer tudo pra agradar todo mundo. Ela não sabe dizer não e isso acaba causando alguns problemas pra ela. A parte mais legal do livro, que eu mais gostei, que eu acho que a autora construiu melhor, mas que, infelizmente, é uma parte super pequena do livro, é ver ela se transformando mesmo na rainha de copas, essa rainha má que fica gritando cortem as cabeças por aí. Eu acho que a autora pecou um pouco a dar muito destaque pra... não é nem pro romance, porque o romance em ti quase não tem destaque nenhum. Ela dá destaque pra homocenas que não tem nada a ver, às vezes, e que poderiam até aparecer na história dela, mas deveriam ter tido um espaço menor pra dar espaço mais pra construção mesmo dessa vilania, dessa personagem, porque era isso que eu tava interessada em ver e acredito que a maioria das pessoas que pegou esse livro pra ler. Em quinto lugar, eu coloquei um livro que eu já queria ler há muito tempo e eu acho que ele tá até nessa lista, porque eu tava com muita expectativa de que ele fosse ser um livro espetacular e que eu fosse amar e que eu fosse se tornar um dos meus livros favoritos da vida e tudo mais. E ele é até um livro bom, mas ele não é nada espetacular, então foi só ok. E ele veio para aqui, que é Ramses, o Filho da Luz, primeiro volume da série Ramses. Eu não tenho resenha desse livro pra vocês aqui no canal, porque eu tô esperando eu ler a série inteira pra decidir o que eu faço, se eu fosse uma resenha da série inteira aqui, lá no blog, no Instagram, enfim. Me contem aí nos comentários como vocês preferem. Mas assim, gente, é um livro até ok, mas é só, sabe? Eu acho que eu tava com muita sede ao pote e o livro acabou sendo só um negócio comum. Eu acho que eu tava no fundo, no fundo, eu tava esperando que esse livro fosse causar em mim, a mesma coisa que os livros do Bernard Cornwell causam, então assim, e não foi isso que aconteceu e... Deu uma decepcionadinha, mas é um livro bom e eu recomendo sim essa leitura, eu acho que vocês vão gostar, mas não é nada muito, né? Maravilhoso, assim, é um livro comum. Em quarto lugar, tá um livro que eu acho que quem assistiu a resenha dele, já esperava que ele fosse aparecer aqui, que é 20 Mil Éguas Submarinas, do Julius Verne. Vejam só que coisa curiosa, Viagem ao Centro da Terra tava na minha lista de melhores livros de 2017, quase que eu confundo o ano, e 20 Mil Éguas Submarinas tá aqui na lista de decepções. A literatura é uma coisa realmente surpreendente, não é verdade? Esse livro, ele tem até o mesmo tom de Viagem ao Centro da Terra, que é aquele tom de aventura, um pesquisador vai ter a oportunidade ali de estudar o seu objeto de estudo de uma maneira completamente inesperada, a gente vai pra lugares muito legais, vai conhecer lugares muito incríveis, mas o meu problema com esse livro é que ele é muito mais arrastado que Viaja ao Centro da Terra, e o autor vai descrever peixe, exaustivamente. E sabe o que ele reficou, faz de que a gente aprendeu na escola pra gravar a ordem de reino, filo, classe, ordem, família, pra prova de biologia? Pois é, ele vai classificar os peixes de acordo com cada uma dessas categorias. A primeira vez que ele faz isso, é até legal, mas a partir da terceira vez que ele faz isso, você já tá assim, pra morrer. Além disso, o autor faz um certo mistério aqui, e a gente fica curioso pra descobrir isso, e não acontece nada, a gente não descobre nada. E aí eu fiquei meio pistola com isso, então por isso esse livro tá nessa lista. Chegamos ao nosso pódio, em terceiro lugar, De Volta para Casa, da Cianan McGurray. Esse livro é uma novela, ele é curtinho, e ele ganhou vários prêmios, o Hugo, o Locus e o Nebula. E ele é um livro de fantasia super gostosinho, tem um universo aqui muito interessante, ele dialoga com várias histórias clássicas aí, que a gente conhece e ama tanto, e isso é muito legal. Só que pra mim, ele é mais do mesmo, ele parece que a autora só pegou um monte de referência, e socou aqui, e no final das contas, o resultado, ao invés de ser, como sei lá, nos livros do Rafael Dracon, por exemplo, que é um negócio, que ele consegue trabalhar bem, pra virar um negócio, que é dele, isso aqui virou um amontoado de outras coisas, e eu achei que tem muito pouco da autora, nesse livro, é muito mais do mesmo. Em segundo lugar, Sherlock Holmes, O Sinal dos Quatro, o segundo livro que eu li, desse primeiro volume, da obra completa, do Arthur Conan Doyle. O primeiro livro que tem nesse volume, que é Um Estudo em Vermelho, eu amei de paixão. O Sinal dos Quatro, eu não gostei tanto assim, eu achei o mistério meio, né? A forma como Sherlock Holmes resolve, também não é lá essas coisas, além disso, esse livro tem algumas piadas, meio racistas. Eu sei que esse é um livro clássico, e isso reflete um pouco, o pensamento do personagem, de fala a essas coisas, e o tempo no qual o livro foi escrito, porque os outros livros, que eu li até agora, do Conan Doyle, não tem esse tipo de fala. Mas assim, né gente? Não deixou de me incomodar, e eu achei ele muito inferior, se comparado, não só a estrutura narrativa, de Um Estudo em Vermelho, mas o tema mesmo, o mistério, era lá muito legal, era um negócio meio bobo. Enfim, Um Estudo em Vermelho é melhor. E em primeiro lugar, o pior livro, que eu li em 2018, esse de fato é o pior, porque os outros foram só decepções, esse realmente eu não leria de novo, é Uma Dobra no Tempo, da Madeleine Angle, eu li esse livro, para poder assistir o filme, e acabei desistindo de assistir o filme, o que parece que foi uma escolha muito acertada, porque o filme também, parece que todo mundo detestou, parece que rolou até o Faço Voador, no filme, e esse é o primeiro volume, de uma série, eu também não dei continuidade, a essa série, eu estou sorteando, esse meu exemplar, para vocês, vou deixar o link do vídeo, do sorteio, na descrição, e por que que eu estou sorteando um livro, que eu detestei, para vocês, é porque assim, eu acho que esse livro, é para um outro perfil de leitor, eu li um livro, que não era para mim, sabe, eu tenho plena consciência disso, não era, para mim, eu não sei, se não era para a minha idade, ou se não era, para o tipo de livro, que eu estou acostumada, porque esse livro, mistura um monte de referência, de ficção científica, e fantasia, e no final, vira um negócio, absurdo demais, para mim, eu estou acostumada, com fantasia, e ficção científica, um pouco mais, pé no chão, sabe, sei lá, o planeta dos macacos, por mais que seja um negócio, que você fale, caraca, que surreal, no final, você fica, embasbacado, mas, é um negócio, mais lógico, de se explicar, não sei se vocês estão conseguindo, entender, além disso, e o que eu acho, que mais pesou, para eu não gostar, desse livro, porque assim, a piração, a gente releva, eu dou conta, de acompanhar, foram os protagonistas, que são crianças, super irritantes, então, eu não sei se esse livro, eu recomendaria ele, eu acho que, para crianças, sim, eu recomendaria, eu acho que, é um livro, super lúdico, super divertido, e recomendaria também, para aquela galera, que gosta de ficção científica, que é piração, sabe, essas pessoas, vão gostar desse livro, eu realmente, não gosto de livro assim, e eu leia um negócio, que não era para mim, então, devia ter prestado, mais atenção na sinopse, devia, bom pessoal, é isso, me contem aqui nos comentários, quais foram aí, os piores livros, que vocês leram em 2018, se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei, aqui embaixo, para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal, se não for inscrito, e ativa as notificações, clicando no sininho, ou na grenagenzinha, assim o YouTube, sempre vai te avisar, toda vez que tiver vídeo novo, por aqui, não deixa de passar lá no blog, e te seguir o canal, em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, vão estar, no box de informação, assiste esses dois vídeos, que são aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar, beijo, e até o próximo vídeo.